Seja muito bem-vinda a Avon! Já que você escolheu empreender com a marca líder de beleza no Brasil, vamos te ajudar a dar os primeiros passos na sua campanha de estreia. O seu cadastro foi finalizado e você recebeu uma mensagem por WhatsApp, e-mail ou SMS informando o seu registro. Utilize esse número para acessar o site Avon e enviar o seu primeiro pedido. Quer saber como? Clicando em Já Revendo, você terá acesso à sua área exclusiva. Lá, selecione Primeiro Acesso. Então preencha os dados e defina uma senha. Aí, é só fazer o login com o registro e a senha cadastrada para aproveitar todas as vantagens do site e enviar o seu primeiro pedido. Ah, é importante manter o seu telefone e e-mail sempre atualizados para uma melhor experiência com a Avon. Lembre-se também de conferir o seu endereço para seus pedidos serem sempre entregues no lugar correto. Se pintar qualquer dúvida, é só falar com sua executiva de vendas ou gerente de setor. Ou ainda, entrar em contato com o nosso call center pelo número 3003-2866. Ou mandar uma mensagem para a Bela, nossa assistente virtual. Baixe também o aplicativo Minha Avon e aproveite todas as facilidades dessa ferramenta. Viu como é fácil? Agora é só acessar o site e enviar o seu primeiro pedido. Conte sempre com a ajuda da Avon para transformar a sua vida. Boas vendas!